Dinei é tudo, tudo, base, companheiro, amigo, pessoa que não mere esforços, enfim, a lágrima está dessa. Só eu e ele sabemos o que passamos para chegar até aqui nesse dia esperado, desejado, não foi fácil para ambas partes. Mas chegou o grande dia, agora é só aproveitar. Hoje eu sou... Caros noivos, Dinei, Michele, viestes a essa igreja para que na minha presença e da comunidade, cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor com a cidade. Amém. 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 Se inscreva no canal Tchau. Tchau.